2 horas depois, K19RS, vou ter que me aligerar aqui pra passar essas carretas aqui, senão elas vão me atrapalhar lá nas outras curvas, foda, tamo aonde cara? Tamo aonde seus loucos? Rota do sol, né cara? Vamos dar ali na subida agora, seu bando de louco, K19RS, aquele abraço, salve, salve aí, vamos embora, Rota do Sol, Z900, track day, é nóis, partiu, toim, toim. Dá uma limpadinha nos pneus aqui, né cara? O cara dá ali o sarrafo aqui, não é hora de falar demais. O cara dá pra se enfique a frente. Olha lá! Canta! 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 Calibrei meus pneus, o calibrador estava errado lá, não ficou legal, é uma bosta. Grade 3 Tutor pallo do ventowindão. Tava que formar o ventollingano. sem controle de tração tem que saber dosar a máquina até limão que vira do avesso mais ou menos assim é uma pegadinha, né? os homens, eu me lembro, estavam aqui pra cima não me lembro aonde subi a primeira vez aqui já pra ver como é que tava a boca aí tô descendo tá as pragas subindo e me quebra se carcanhar, né? ficar esperto ver se eles foram pra cima se eles eles pararam em alguma banda porque como vocês sabem isso aqui vai subir a 40 por hora eita porra aí, judia, né? uhul é nóis ué a estrada é pra lá, tio já sei já tô sabendo eu vou esticar os bagulho mais pra cima hoje eu acho tá muito parado aqui isso aí, eu já subi uma rota mais um videozinho mais um videozinho turizada vou dar uma banda lá em Cambará, cara o dia tá muito top pro cara não ir lá esse vento não tiver muito forte aqui não é giro lá eu tô tomo mais um café aqui, cara só toma café, capiroto não é giro lá em Cambará até o covid até o próximo vídeo aí até o próximo vídeo aí fui tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau